E aí Como que é teu nome? Cleves, como se eu demora? Tua idade, Cleves? 27 Querido? Baiano Baiano, você tem passagem pelo que, baiano? 57, 55, tráfico e 255 a mais Tá respondendo, liberdade? Não, graças a Deus, paguei tudo Não deve mais nada? Não Baiano, você tá sendo preso acusado do que, baiano? Na verdade, passou um rapaz, eu tava precisando Como eu tô trabalhando por dia aí E o rapaz me ofereceu por um preço bom E o celular eu fui e comprei Quantos pagou? Eu paguei 50 reais, baiano 50 reais Sabia que era roubado ou não? Não Não? Então beleza Obrigado, hein? Como que é teu nome? Meu nome é Thiago Do que? Thiago Do que? Idade, Thiago É 21 Tá respondendo o que, Thiago? Tô respondendo 5% Tá transitando quanto tempo? Faz 4 meses 4 meses E hoje você foi preso por quê? Fui preso acusado de um assalto O que que você roubou? Tô acusando eu de roubar um celular Mas você roubou o celular ou não? Verdade, roubei E por quanto você vendeu o celular? Vendi por 50 real Pra quê? Pra mim usar droga Você tava armado ou não? Não Quantos assaltos fez? Fiz só esse, ó Só o celular? Só o celular Tá ali no centro? Verdade Então beleza Thiago do que? Rosniaga Idade Feito aos 10 anos 21 anos Pedido tem não? Falaquinha Que vira você tá morando? No centro Na rua? No centro, na rua Então beleza Obrigado, viu? Soldado F Paz, boa noite Boa noite Após vocês atenderem uma situação de roubo Na região central do Ponta Grossa A persistência da equipe foi fundamental Para que vocês lograssem isso e localizar Os autores haja visto que eles teriam praticado Dois assaltos a transiuntos Aqui no centro Ponta Grossa, né? Sim O primeiro roubo ocorreu ali ao lado do colégio Júlio Teodorico Onde o estudante estaria saindo da UEPG Se dirigindo ali próximo ao Júlio Teodorico Pegar seu ônibus Quando foi surpreendido por dois elementos Os quais, fazendo menção de estarem armados Subtraíram a bolsa da vítima Fugindo em seguida Então a equipe iniciou um patrulhamento No entanto, ali não logrou Exo na localização dos autores Quando a gente já estava finalizando O patrulhamento na região Fomos abordados por alguns motoqueiros Os quais nos informaram Que uma outra senhora Também havia acabado de ser roubada Bem próximo do local desse roubo Deslocamos até o local ali Que é conhecido como a Casa da Avó É onde localizamos a solicitante A qual nos informou que estaria saindo do seu trabalho Após a jornada do trabalho E foi surpreendida por dois elementos Os quais subtraíram a bolsa Tirando somente o que interessava a eles Que era o celular e o dinheiro Jogando a bolsa na própria vítima Então a equipe deslocou com essa vítima Iniciando um patrulhamento Ali na proximidade ali No começo do calçadão Foi localizado quatro elementos Os quais foram reconhecidos pela vítima Os masculinos foram conhecidos E duas mulheres que estavam com eles Também foram abordadas Na abordagem a gente localizou No bolso de um deles O aparelho celular Que a vítima reconheceu como dela Também nas femininas ali Foi localizado uma certa quantia de dinheiro Nas suas partes íntimas Também foi indagado aos rapazes ali Sobre o primeiro roubo Já que as características deles Coincidiam nas duas situações de roubo Eles confirmaram que teriam feito os dois roubos E nos informaram aonde teriam jogado O produto do primeiro roubo Já que eles não se encontravam mais Com o produto da primeira vítima Eles nos relataram que estariam Os produtos jogados ali no pátio Da UEPG central ao lado do McDonald's Sendo assim a equipe deslocou até lá E localizou apenas os livros Um equipamento digital que também foi levado Não foi localizado Mais uma vez a importância da Da ligação através da 190 As características repassadas da equipe E a persistência de vocês Foi fundamental, né? Com certeza As características foram bem embasadas ali Coincidindo as duas E a equipe obteve êxito Parabéns a equipe Pela situação do flagrante E recuperação de parte dos objetos E boa continuação ao trabalho Valeu, obrigado